O que você está provando aí? Um suco de uva que está maravilhoso! Muito bom! Não, eu estou filmando! Dona Carmela, olha lá, que beleza! Pãozinho, simpática, é a tia do Alessandro? Tia! Tia do Alessandro, então, e aqui é o André, primo, e o Juliano, mountain biker aí também, né? Ah, vai ser espideiro! Ah, não é? Pensei que era mountain biker! Juliano é de mountain biker! O outro que quer que ele seja espideiro! Ó, viu? Já, já, você acha, rapaz, as coisas mudam, né? É isso aí, pessoal, um dia muito gostoso, inesquecível, né? Um sol maravilhoso, olha só! Isso aí, já cruza duas rodas! Tem que ver! Isso aí, cara! É! Comenta! Ele não vai pegar aqui, ó! Esse é o Niquinho! Oi, Niquinho! Aí! 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 O que é isso? O que é isso?